Olá, eu sou a Edna Lins, a artista orientadora das oficinas culturais da FUNDAC. E hoje a gente está dando prosseguimento ao retrato, bem um estereótipo do retrato de John Lennon. Vamos lá, nós vamos colocar uns riscos para poder dar mais impacto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos fazendo com um tipo cartaz. Esse tipo de desenho, de pintura, ele foi usado muito pelos contemporâneos, pelo mundo contemporâneo. E ao passo que esse tipo de pintura com cara de cartaz, ele foi muito conhecido já do mundo contemporâneo da arte. Os ingleses, os alemães, principalmente norte-americanos. Eles não estavam afim de uma pintura bem preparada. Eles não estavam afim de uma pintura, eles eram, vamos falar, quase que anárquicos. Muitos deles, muitos deles, alguns deles, alguns deles chegavam até ser mórbidos, como o Francis Bacon. ele fazia uma pintura, ele fazia uma pintura grotesca, ele não importava com os ditames da sociedade, de pintura bem feita, moderna. Não, não, não. Ele fazia um jeito dele e é tido como um grande artista mundial, certo? Mas se você pensar bem, porque eu acho o cartaz mais espontâneo, entendeu? Aquilo que você efeita, né? É que nem um desfile de moda. Você vê desfile de moda da Fashion Week, né? Aquela moda é exclusivamente para a passarela, porque no dia a dia é inviável um ser humano andar para a rua, dentro de carro, com aquele tipo de roupa, que parece um... De acordo com os desfiles, você vê fantoches, né? E você nota que é para um tipo reservado de pessoas, né? É que acreditam, certo? Que acreditam, né? Aí agora quando você pega a arte, a arte ela é crua, ela é pura. Então, eu não gosto da arte excessivamente elaborada, entendeu? Aquela arte excessivamente elaborada é maravilhosa na época de Rubens, né? Na época da escola francesa, né? Mas hoje, no mundo que nós vivemos, eu amo a pintura cartaz, porque ela elimina, elimina todo aquele contexto de beleza, né? Aquele contexto de beleza exacerbada, e que procuram tecidos, colocam tecidos, colocam... O cartaz não, o cartaz é bruto. A pintura cartaz, ela comove, ela comove, mas ela é uma vertigem. Porque quando você nota, está escancarado tudo o que o artista quis dizer ali. Ela não tem aquele suspensório, né? Predisposto a agradar, não. Não tem aquele suspensório predisposto para agradar ninguém. Ela é escancarada, ela é voraz, né? Voraz e também sensual. Ao passo que a pintura é muito elaborada, muito... Ela é linda, é limpa, limpa, né? Mas ela não traz o peso da informação. O peso da informação do imediato. A pintura de cartaz, ela é imediata. Ela não espera amanhã ou depois para poder falar o que ela tem de falar. Ela é explícita, né? Ela é imediata em todos os efeitos. Então, se você olhar bem, ela satisfaz muito ao nosso ego. É por isso que os grandes artistas contemporâneos, né? É que nem o Picasso, né? O Picasso via... Tinha visões estereotipadas em... Num triângulo, num losângulo, numa esfera. Ele não fazia, por exemplo, uma anatomia para agradar ninguém. Nem o Dali. O Dali era pior ainda. Ele era sarcástico, né? O Dali era sarcástico. Ele fazia piada com os quadros dele. Quem quiser... Quem não quisesse passar... Estava lendo, passava ou trocava de livro, certo? Ele não tinha esse interesse de agradar ninguém. Aliás, muitos deles, né? Tinha uma visão profunda. Uma visão verdadeira da vida. Então, isso é muito importante a gente verificar. Essas visões que esse pessoal tinha. Porque a gente ainda, por incrível que pareça, a gente tem ainda aquele... Aquele conto de fada, né? Estamos imersos em contos de fada. Algumas pessoas, né? Mas muitas já têm essa maneira muito verdadeira de ver as coisas, né? Então, por isso, do cartaz. Da pintura do cartaz. E ela não é moderna, não. Na outra aula, eu vou te falar de um artista que... Ele fez história como cartazista. É, porque eu vou te falar de um artista que... Então, essas coisas... Então, esse é um artista que você... Obrigado.